Duas amigas ficaram atoladas na areia da obra de um aterro numa praia turística. O susto foi grande, hein? Uma das mulheres foi engolida até a cintura pela areia. Quanto mais ela se mexia, mais afundava. Ela teve que ser socorrida pelos bombeiros e foi puxada por uma corda. O trecho do incidente está interditado para pedestres para ampliação da faixa de areia da praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A prefeitura alegou que os avisos de interdição foram desrespeitados.